Fala galerinha, Maurício aqui com vocês. Bem, hoje eu quero fazer um vídeo que assim você de repente foi também vitimizado e você sabe que foi, como é que eu posso te falar, te criminalizaram na rede social, ou seja, no Facebook, falar claramente. Então, você se sentiu penalizado no Facebook assim como eu, eu vou contar essa história. Mas antes disso, eu já te peço e te imploro, dê o seu like para o canal crescer, aquele likezinho lá, aquela mãozinha de ok para cima e embaixo, comente se já aconteceu com você e você se sentiu penalizado por isso injustamente, tá? E aqui do lado, se você não é inscrito no canal, aqui ou aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para todos. Me ajuda a crescer a chegar aos 1.500 inscritos, tá? Vamos lá, o que eu quero te dizer é o seguinte. É, você que foi penalizado no Facebook por algo que você colocou, né? Que você anunciou lá numa foto, ou seja, o que for, e o Facebook te detonou, te bloqueou ou por 24 horas, ou por 3 dias, ou por uma semana, e às vezes uma penalidade de um mês, assim como aconteceu comigo agora. Penalizado durante um mês sem poder colocar nada, sem poder adicionar amigos, nem aceitar, nem receber amigos, nem fazer comentário, nem ver um vídeo legal que você quer compartilhar no seu canal com seus amigos. Você não pode, não pode nem trocar o seu status, não pode colocar uma foto sua, uma foto de uma paisagem, você fica penalizado assim como eu. 30 dias já aconteceu com você, é só penalizar esse erro, o grande erro do Facebook, né? Então, se aconteceu, eu te peço para continuar aqui no canal. Bem, vamos lá, o que eu quero te dizer é o seguinte. Eu, só porque sou gordinho, né? Por isso que eu falo, gente, homofobia tinha que ser crime. Perdão, homofobia, perdão. Gordofobia tinha que ser crime, assim como o crime de racismo, né? A lei Maria da PEN de mulher é crime, e assim como a homofobia, né? Quem não gosta de gays aí, é crime. Também o bully e a gordofobia tinha que ser também crime, né? Porque a gente sofre com isso. Bem, vou te contar o seguinte. Eu fui colocar uma foto de calça comprida, calça comprida sem blusa. O Face falou que a minha foto era uma atividade sexual injusta para as pessoas, e simplesmente, pum, me bloqueou por 30 dias, pessoal. Olha que absurdo. A foto que eu postei foi essa aqui, ó. Só porque aparece a minha barriga e eu estou de calça jeans. Eu botei até no texto assim, ó. Sou gordinho e tenho orgulho de ser gordo. Ela taxou essa foto como se fosse uma foto. Está aqui, ó. Vou te mostrar. Ó, minha conta foi restrita. Ó, você pode ver que está aqui, ó. Verdeiro, restrita, tá? Por 30 dias. Não posso comentar, não posso fazer nada. Ela foi totalmente restrita, tá? Por causa da foto e vou te mostrar aqui o que ela escreveu para mim. Deixa eu ver se está aqui. Se eu até não apaguei que eu fiquei com muita raiva. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Ó, você publicou no seu conteúdo uma foto de calça. E eu vou colocar isso no YouTube, no Instagram e vou colocar também no Face depois que eu voltar. Porque é absurdo. Ela taxou minha foto só porque eu estou sem blusa e de calça jeans. Dizendo que a minha foto contém nudez e atividade sexual. Olha isso. Não sei se está dando para vocês verem. E eu estou bloqueado por 30 dias. Aí eu te falo, só porque eu tirei uma foto sem blusa e de calça jeans, em pé. Que, na verdade, eu estava fazendo a propaganda da calça jeans que eu tinha comprado e do sapato fila. Mas eu estava sem blusa. Isso é atividade sexual? Isso é ilícito? Aí eu te pergunto. Eu vejo tanta foto indecente, tanto de mulher lá, com os seios de fora procurando homem. Ah, mas mulher pode. Eu vejo pessoas que são homossexuais lá, que está aberto para todas as pessoas a ver. Tirei foto para te mostrar, para não dizer que eu estou falando mentira. Aqui, olha as fotos que tem lá. Isso sim é uma atividade sexual. Homem de cueca, com volume, com a blusa aberta. O outro está pelado na cama de quatro. E tem fotos de mulheres também, porque eu não quero... Esse aqui também está de cueca e não está na praia. Aí, esse aqui está igual a mim, e está aceito. É um gordo de bermuda. Tudo bem. Mas esse outro aqui, eu vou te mostrar aqui. Tem mulheres também que seme nua. Esse está pelado de quatro. E está no Face normal, onde as crianças entram, onde pessoas da igreja entram para se divertir e dar de cara com isso. Não só... Ah, mas aí eles vão falar. Ah, não, mas eles são gays. Gays pode? Então, eu que sou homem, né, hétero, não posso botar uma calça ou uma bermuda e sem blusa. Isso é, sim, gordofobia da parte do Facebook. E eu vou, sim, reclamar. E você, de repente, passou por isso e ficou impune. Você não procurou o seu direito. A gente tem que reclamar sobre isso, só porque somos gordinhos. Não podemos mostrar que somos gordos, termos, como é que eu posso dizer, orgulho de ser gordinho, porque gordo é crime. Nós gordos somos preguiçosos, somos comelões, somos pessoas que não trabalham, que somos horrorosos, que somos doentes, que ser gordo é doença. Então, é isso que nós temos que correr atrás, pessoal. Eu não aceito o Facebook me deixar bloqueado por um mês por causa de uma foto onde eu me expor que eu sou gordinho, tenho orgulho, porque eu estou de calça. Antes disso, teve algumas reclamações das mulheres, que eu fiz um vídeo, está no meu canal do YouTube, está no Facebook, eu coloquei reclamando. E foi justamente essa foto que fez eu ficar 30 dias de castigo, tá? E como eu te mostrei, pessoas ali que estão fotos indecentes e onde as crianças entram para ver e dar de cara com isso. Aquelas, sim, são mais indecentes que as mulheres. O que você acha? Esses aqui que estão lá, não é mais indecente do que eu tirar uma calça, uma foto com a calça jeans, tá? Esse aqui, como eu te falei, ele está pelado de quatro. Ah, mas eles são gays e tem mulheres também, que eu não quero mostrar. Mas está lá, mulheres com os seios praticamente fora, de calcinha, mostrando tudo. Aí mulher pode. Não entendi, Facebook. Então, eu estou fazendo essa reclamação contra a rede Facebook, tá? Vou bloquear minha conta por 30 dias por causa de uma foto com uma calça comprida. Eu ia fazer a propaganda da calça comprida, mas eu estava sem blusa e qual o problema? E eu fui bloqueado. Então, essa é a minha reclamação contra o Facebook.